O senhor procura saber o que é que é para fazer, porque o senhor não pode ser de valor que fizer essa carta. O senhor não foi diante. O senhor tem que pedir a criação de discussão. O senhor só pode contar se vem para a cara. O senhor não é partido, o senhor não respeita a cor. O senhor tem que pedir a cara, que é a cara que ele mora. O senhor não pediu a cara como livre. O senhor tem que respeitar esse gasto. Se eu não meuchiste quer, se eu não me��ar, se eu me pierce a atenção colorida, se eu me mexer vou me chiquear contos atos. Eu não me chiquei do senhor não. Eu não me aj��고, só que eu não me paro, só que eu me parto que eles vissem, eu me parto que eles tomaram. Eu que vos que creio que é, também minha ação, de que? Não tem que ser com essa não, presidente. Essa porta está sempre conduzindo a sessão. O que está com a bolsa de Bidela? O senhor faz o que quer? O senhor acha que o senhor me manda? É porque ela não se aceita. É porque ela não se aceita.